Fala, aprendiz e bruxo! Tudo bem com vocês? E aí, pessoal, assustaram? Além de eu falar muito de Harry Potter, eu vou falar também sobre um pouco de mim. Hoje eu estou aqui no meu parto e eu vou mostrar os meus quadrinhos para vocês. Olha, pessoal, esse daqui é o meu primeiro quadrinho. Esse daqui significa todas as casas, a Grifinória, a Sonserina, a Lufa, a Lufa e a Corvinal e esse H no meio significa Hogwarts. Esse daqui é o segundo. Esses dois aqui são os Dementadores. Esse daqui é o Harry, Hermione e Rony. E aí, pessoal, gostaram? Bom, aprendiz e bruxo! Esse daqui não é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre como surgiu o Harry Potter. Bom, o Harry Potter é um personagem fictício criado pela autora britânica Joanne K. Hollingen. Ele foi criado em 1980. Harry James Potter é filho único de Tiago Potter e Lillian Potter. Seus pais morreram pelo bruxo Lorde Valdemort e Harry sobreviveu adquirindo uma cicatriz no rosto. Quando seus pais morreram, Harry foi morar com a família Dusleys, família que ignorava os fenômenos sobrenaturais. Harry descobre que é um mago através do guarda florestal de Hogwarts que o levou para morar na casa Grifinória. Uma das quatro casas da inauguração da escola de bruxos. A série é formada por sete livros. Cada livro narra um ano da vida do pequeno bruxo. Dos 11 anos aos 17. Quando o Harry frequentou a escola de bruxos de Hogwarts. E a série fascinou milhares de leitores por todo o mundo. Vendendo milhares de livros e foi adaptada para o cinema com o enorme sucesso da bilheteria. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixarem o like e acionarem o sininho das notificações. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, coloquem nos comentários que eu terei muito prazer de responder. Bom aprendiz de bruxo, eu vou sair de férias 15 dias, mas prometo que eu vou gravar alguns momentos das minhas férias. Combinado? Até logo. Tchau aprendiz de bruxo.